Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e meus amigos no vídeo de hoje Vamos fazer um negócio muito legal, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida E eu tô muito animado, tô ansioso, vou ser sincero aqui com vocês Vocês já leram aí o título do vídeo, provavelmente vocês já sabem do que se trata né Mas antes da gente partir aí pro conteúdo principal, eu queria falar duas coisas A primeira é que você provavelmente já viu que a qualidade aqui do canal aumentou Agora a gente tá mais bonito, né, como vocês podem ver Tô com uma camerazinha nova, vocês pediram pra eu investir numa qualidade Porque aquela outra câmera que eu gravava os vídeos tava bem ruinzinha Ou era o áudio da câmera que tava ruim, ou a imagem Então cara, assim, eu faço um investimento bem bacana aqui pra vocês Queria pedir pra você deixar o seu like aqui no vídeo pela câmera nova E a outra coisa é que a gente tem a meta aí dos 300 mil inscritos até o dia 22 de maio Que é meu aniversário Se a gente bater 300 mil inscritos até o dia 22 de maio Eu vou fazer uma live aqui no YouTube onde eu vou estudar durante 24 horas Exatamente meus amigos, 24 horas estudando ao vivo com vocês aqui no YouTube Então cara, se inscreve no canal, já manda pra todos os seus amigos Vamos chegar na marca de 300 mil, eu tô muito ansioso, tô muito feliz A gente tá crescendo bastante e vamos ao que interessa Gente, é o seguinte, esses aqui são os meus resumos das minhas matérias lá da faculdade, tá? Como vocês podem ver aqui tem muita coisa, já deu uma adiantada muito bacana em grande parte da matéria Tudo bem resumido, bonitinho Nesses resumos eu coloco tudo aquilo que é importante dos livros que os professores recomendam Dos slides que eles colocam lá no portal da faculdade Então tudo aquilo que é importante eu coloco aqui nessas folhas Só que eu tava dando uma analisada, esses resumos aqui eles podem ficar mais resumidos ainda Eu posso resumir bastante coisa que tá aqui nessas folhas pra vocês E aí eu tive a ideia de pegar essas fichas pautadas Que eu já até mostrei no vídeo onde eu compro meu material da faculdade de 2020 São essas folhinhas aqui, como se fosse aqui tipo metade de uma folha de quaderno Ou um terço de uma folha de caderno E ela é bem legal, cara, porque eu posso literalmente colocar só aquilo que é muito importante nessas fichas Então o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou extrair informações que são indispensáveis desses resumos aqui Pegar também informações do meu caderno Pra quem não sabe, isso aqui é toda matéria que o professor passa em sala Então seriam as cópias dos quadros Então pegar tudo aqui do resumo e do caderno e passar pra essas fichas E eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer essa transição Então tipo assim, eu vejo que tem muita gente aqui no YouTube que faz esse tipo de vídeo E é até bom porque eu quero começar a treinar a minha organização Eu não sou muito organizado com caderno Eu não prezo muito, tipo, botar corzinha diferente, usar várias cores de caneta Eu geralmente vou no modo raiz mesmo, cor azul e preta no máximo Então é isso, gente, mas antes de tudo eu vou comer Porque eu tô com fome, tá na hora de almoçar Primeiramente beber uma água, né? Porque ainda não bebi água hoje, pelo incrível que pareça Vamos ver aqui o que tem pra fazer pro almoço Geralmente eu compro umas marmitinhas congeladas Tipo essa aqui, ó Bom, esse vídeo não tá sendo patrocinado Mas se você for dono de empresa de marmita aí e quiser patrocinar nós Mande um e-mail Deixa eu fazer esse escondidinho de mandioca com frango aqui E vamos colocar lá, né? No forno E aqui também já tem um arroz integral pra complementar o nosso escondido aí, ó E pessoal, enquanto minha comida não fica pronta Eu tô aqui dando uma lida no manual da câmera que eu comprei Só que tipo assim, galera, esse manual é inglês, né? Como vocês podem ver E eu até sei inglês, mas tem muita informação aqui que o manual tá passando Que infelizmente eu não sei, eu vou precisar de alguma ajuda de algum tradutor E aí eu conheci um aplicativo chamado Tradutor You, cara, esse aplicativo é sensacional Eu vou mostrar pra vocês o que que ele faz Eu tô com o manual aqui do meu lado, eu tô querendo ler alguma informação Se eu não souber aquilo que tá escrito, é só eu vir aqui em conversação no Tradutor You Aí eu vou selecionar os idiomas aqui, ó Português Brasil, cadê inglês? English? Aqui Eu vou ler aqui a frase e vocês vão ver o que que esse aplicativo faz, é sensacional With a computer connected to the internet, access the above Aí ó, sai direitinho, cara, exatamente do jeito que eu falei Com o computador conectado ao acesso à internet, tô acima Viu? Ele passa a tradução em português e a mulherzinha aqui ainda fala pra gente E não só isso, galera, como também ele traduz a foto Se eu tirar uma foto aqui da página do livro Selecionei aqui a parte que eu quero traduzir E olha aí, pessoal, ele traduz direitinho pra gente tudo aquilo que tá escrito E a gente consegue ler aí toda essa página que tá em inglês em português Então com certeza esse aplicativo vai ser super útil pra eu conseguir ler aqui todo o manual que tá em inglês E eu tô deixando ele aqui na descrição pra você aí também que tem dificuldade de entender inglês Você que não sabe inglês, baixa o aplicativo Tradutor You Tem na App Store e no Google Play Eu recomendo bastante e vamos voltar pro vídeo Beleza, meus amigos, já almocei, então vamos agora ao que interessa Já tô com tudo aquilo que eu preciso aqui, né? Temos aqui as fichas pautadas As canetas que eu vou usar, vou mostrar pra vocês aqui agora Eu vou usar as duas estabilos Uma preta e a vermelha Três cispentonics, tá? Da cor preta, vermelha e azul Minha lapiseira e minha borracha E por fim o marcatexto, amarelo mesmo Raizão aqui Ah, outra coisa Aqui está o meu caderno Com todas as minhas anotações de sala Os resumos que eu faço em casa das matérias E as fichas que eu mostrei pra vocês Lembrando que o meu caderno é muito mais desorganizado Comparado ao resumo Aqui vocês podem observar Tipo, não tem variedade de cor Tem um tanto de rabisco Não tem um padrão Então eu vou tentar organizar tudo isso E levar bem organizadinho Aqui pros resumos da ficha pautada Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui agora Como que eu vou estruturar Os resuminhos da ficha Eu vou aqui em cima Em cima dessa linha vermelha Eu vou colocar o nome da matéria Então aqui ó Como vocês podem ver A minha letra não é bonita, tá gente? Antes que vocês me julguem aí nos comentários E aí agora eu vou fazer uma divisão Aqui na ficha Vou tentar traçar bem aqui no meio Isso aqui pra aproveitar muito bem o espaço Tá? Vou conseguir utilizar aí os dois lados da ficha Eu fiz essa divisão com a Stabilo E aqui em cima eu vou colocar o título da matéria Então aí ó É rapaziada, tá ficando bonitinho Não duvidem de mim E aí logo embaixo eu vou colocar as anotações Tanto nesse lado quanto nesse lado Só que aí as anotações eu vou fazer com as canetas esferográficas mesmo Se não vou gastar muita tinta dessas canetas E elas são caras E se não também vai ficar muito, muito enfeitado E eu já falei pra vocês que eu não gosto de coisa muito enfeitada Já estruturei a ficha aqui pra vocês Eu vou mostrar agora como que eu vou retirar as informações dos resumos e do meu caderno E passar pra fichazinha Primeira coisa Eu vou ler todos os resumos, tá? Aí vamos supor que eu tô no meio da leitura do resumo E eu vejo que tem algo muito importante Uma fórmula Ou alguma informação que tipo não tem como passar Uma informação que pode cair na prova Aí eu venho aqui com o meu marca-texto E eu vou sublinhar aquilo que eu achei importante Isso eu vou fazer tanto nos resumos quanto no caderno Quando eu terminar a leitura Aí eu vou passar pra fichazinha Beleza? Vamos lá, já coloquei um pianinho aqui pra tocar no YouTube Pra gente dar aquela relaxada maneira E vou ler todos esses três resumos aqui Já pra conseguir fixar bem a matéria que eu já estudei Vamos com tudo Pessoal, terminei aqui Tá tudo marcadinho E agora eu vou começar a passar aqui pro resumo Então como vocês podem ver, o cabeçalho já tá pronto Eu já tinha feito ele Peguei aqui do início E vamos começar a transferência dos dados Pessoal, acabei de terminar aqui Os resuminhos de uma matéria Que no caso é a matéria de otimização e processo Deu uma ficha e meia Essa aqui não tem nada no verso Cara, valeu muito a pena fazer isso aqui Eu consegui resumir bastante Tudo que eu tinha anotado no caderno E tudo que eu tinha anotado nos resumos Esses cartõezinhos aqui eu vou estar sempre com eles Principalmente em véspera de prova, né Pra lembrar daquelas fórmulas importantes Pra dar uma olhada nos gráficos Enfim, condições, informações Tudo aquilo que for necessário Pra eu conseguir realizar lá as questões da prova É, como vocês podem observar Não ficou a coisa mais linda do mundo É, mas eu já esperava porque Eu sou meio torto ainda pra fazer as coisas Então às vezes eu meio que não consigo seguir um padrão Pra deixar as coisas bonitinhas Às vezes eu dou umas endireitadas nos negócios aqui Faço o trem errado Tá dando pra entender Isso é o mais importante Chama atenção as cores que eu usei, né Eu usei preto e vermelho Gosto muito dessas cores Eu tava pensando em usar mais Porque aqui atrás, ó Tem outras estabilos que são da minha irmã Muitas dessas canetas já estão sem tinta Só que algumas aqui Acho que eram essas quatro aqui que eu tinha Essas quatro aqui Eu ia usar essas quatro aqui Só que aí ia ficar um algodão doce Aí não ia ficar muito legal não Eu não tenho muita maturidade com cores, né E... Enfim, eu vou terminar aqui As outras que ainda tem mais duas matérias aqui Pra eu passar pras fichas E aí depois no final do vídeo eu volto Pra mostrar pra vocês como que ficou Todas as fichinhas pautadas Eu acho que esse vídeo eu falei muito resumo Ficha E transferir, tá Depois contem aí quantas vezes eu falei essas palavras E coloca aqui nos comentários, por favor Acabou, galera Agora terminei aqui os resuminhos nas fichas pautadas Já deixei os respectivos resumos nos seus resumos, né Isso aqui é meio que o resumo do resumo Bom, esse aqui é de teoria do consumidor Eu coloquei aqui em cima a página Só pra eu não perder a ordem E, cara, eu coloquei os gráficoszinhos, né Coloquei as fórmulas Eu acabei escrevendo bastante coisa com a Estabilo Eu tava com a meta aí de escrever bastante com a Esferográfica Mas como vocês podem ver, cara Eu achei muito bacana Eu achei muito bonitinho Tô surpreso comigo mesmo Eu não imaginava que eu ia conseguir Aqui, ó Peguei os de contabilidade social Todos no mesmo estilo Esse aqui é um pouco mais texto Tem umas fórmulas também Mas não tem gráfico Olha aí, ó Fiz a divisãozinha E eu achei que ia ficar uma bagunça, cara Até que eu gostei Enfim, pessoal, é isso Tá? Algumas dúvidas que provavelmente vão surgir aqui nos comentários Felipe, você vai parar de usar esses resumos em folha A4 Que no caso são esses resumos aqui Óbvio que não Tá? Esses aqui são os resumos que eu vou utilizar pra estudar É... Então eu vou ler muito esses resumos ainda As fichinhas, elas são mesmo pra poder fixar a matéria Né? Pegar aquilo de mais importante Como eu tinha falado pra vocês no início do vídeo Então, tipo, tô indo pra prova Eu não vou precisar ficar carregando papel gigante Vou poder ir lendo aqui as fichinhas dentro do carro Ou dentro do ônibus E aí é basicamente isso, meus amigos Se você gostou do vídeo, tá? Se inscreve no canal Vamos bater 300 mil aí Até o dia do meu aniversário Dia 22 de maio Que a gente vai fazer a live Estudando durante 24 horas Deixe seu like também aqui embaixo Dá o joinha aí Que ajuda o YouTube a recomendar o vídeo Todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição Não esqueça também de assistir o último vídeo Fiz uma entrevista bacana com o Enaldinho Tá? Tá muito foda E é isso aí, rapaziada Um grande abraço a todos Tamo junto E é nóis Tchau